Sempre no coração Patrão, como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Em volta do fogo, todo mundo abrindo o jogo Conto o que tem pra contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra Mas nada de assustar Quem não é sincero sai da brincadeira Correndo, pois pode se queimar Guadaparapá, hey Guadaparapá, hey A uérapeno ya dum ué A uérapeno ya dum ué Saio do trabalho Volto para casa Nem lembro de canseira maior Nem tudo tem o mesmo suor Luto para viver Vivo para morrer Enquanto minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo Todo mundo abrindo o jogo Conta o que tem pra contar Casos e desejos Coisas dessa vida e da outra Mas nada de assustar Quem não é sincero Sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Quaraparapá 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 Amém